No TikTok tem cubano, eu tenho certa preguiça disso, né, uma vulgarização do conceito de lugar de fala. Novo vídeo e imagina que vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz sobre a brasileira que foi pra Cuba e ficou elogiando aquele lugar. Falando que lá ela achou as coisas baratas, que ela achou interessante e bonitinho, eles teriam estética dos anos 30, ou daquela situação desconfortável onde a amiga cubana dela ficou olhando ela comer um prato que dava quase metade de um salário mínimo de Cuba. Acontece que ela respondeu todo mundo que fez vídeo falando sobre ela, olha que legal. E uma coisa que eu já quero elogiar aqui é que ela foi bem educada na resposta, isso aí é um fato. Mas de qualquer forma, vamos ver aqui os principais pontos que ela levantou, nada mais do que justo que responder também, né? Só que ela não imaginou que passaria tanto perrengue por lá tentando mostrar como o lugar era maravilhoso. Na realidade, essa viagem tinha zero intuito de mostrar o paraíso e a maior prova disso é que nós não estamos falando de um vídeo ao vivo onde algo saiu do meu controle, né? Já que a ideia era mostrar o país como um todo, que tal liberar o bruto aí da viagem pra nós? Ao menos eu adoraria ver como é a realidade cubana sem edição, tanto a parte bonita quanto a feia. Eu sou estudante de história e eu sempre soube que eu tava indo pra um país que há mais de 60 anos sofre sanções econômicas e diplomáticas. Olha aí, a culpa é dos Estados Unidos, como sempre, e ela vai bater nesse ponto. Estados Unidos, 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 do Estados Unidos, né? Toda hora, então eu vou só comentar dessa vez. É óbvio que se Cuba tivesse os Estados Unidos como parceiro que tá ali do ladinho, poderia ter virado uma potência caso comercializasse com os Estados Unidos. Mas aí vem a questão, por que vieram as sanções? Talvez porque Cuba roubou empresas dos Estados Unidos que estavam lá? Pra não ter dúvida, eu vou até botar um comunista que não tem medo de dizer aqui falando o que aconteceu. Inclusive os Estados Unidos antagonizam muito Cuba também, porque boa parte dos negócios dos Estados Unidos estavam em Cuba. E eles expropriaram tudo. Os Estados Unidos tinham aberto uma fábrica lá em Cuba, a fábrica agora é nacional, sabe? É claro que eles sempre vão usar termos como expropriou, nacionalizou, mas se você olhar a definição de roubo, é isso, roubo. Assim, por exemplo, se eu alugo um lugar pra, sei lá, abrir uma lan house e o dono desse lugar rouba meus PCs que tão lá, por que eu ia continuar comercializando com o dono desse lugar, véi? Por quê? E fora o fato de ser meio engraçado uma comunista culpar a falta de capitalismo pelo fracasso de um país socialista, tem essa, né? Ela mesmo disse que demorou pra conseguir internet, mas de acordo com a moça, era porque ela estava entendendo como que funciona lá ainda. De acordo com a moça, viu, gente? Porque com certeza isso é uma fake news. Eu vou dar sícara assim em Cuba, tá? Eu já sabia assim como pegar internet. Aí eu acho que ela tá problematizando um negócio que não tem problema, véi. Quer dizer, eu não acho que ele tava colocando como se pudesse ser uma mentira, ele só tava dizendo o que ela disse, mas beleza. A youtuber gastou mil pesos pra ter uma internet por lá. Vamos lá, né? Eu acho bom lembrar que esse plano de internet que eu comprei é voltado pra turistas, né? Existem planos pra cubanos. Tá, então ela tá me falando que o plano de celular é mais caro pra turista e pra cubanos é mais acessível. O que me levanta algumas dúvidas. Primeiro, se a ideia era mostrar como é a realidade do cubano, por que ela não disse o valor pro cubano? Por exemplo, ela fez isso em uma situação onde ela passou por um restaurante e, spoiler, o preço pro cubano comer também era um absurdo em relação ao valor do salário médio desse lugar. Um cardápio pros turistas, que as coisas são mais caras, mais pesadas. E depois a gente viu um outro cardápio que eram pros cubanos. Então, tem essa diferença, eu achei interessante. Segundo, vocês não acham estranho um país que cobra preços diferentes pra turistas? Ao menos eu acho. E vamos ver uma cubana que fugiu de lá falando sobre isso. Imagina você morar no Brasil e você ganhar 2.400 reais e ter que pagar mil reais na linha de telefone. Então, mora todo mundo junto, aí ganha todo mundo, vai juntando salário, por isso que acaba sobrando pra pagar as contas básicas. Eu vou deixar o canal dessa menina aí embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada, pra ver como Cuba é um lugar totalmente invivível. Basicamente, não dá pra viver lá, não tem como, véi. Uma questão da internet em Cuba. Pra começar, que as sedes das principais redes sociais e páginas estão localizadas dentro dos Estados Unidos. Mais uma vez, é culpa dos Estados Unidos, véi. Basicamente, o argumento é de que Cuba tá preocupada com os Estados Unidos roubando informações de Cuba. Véi, na moral, até a internet de lá ser um lixo é culpa dos Estados Unidos. Assim, o que eu posso dizer é que eu fico com dó da população de Cuba ter um governo tão horrível a ponto de decidir roubar um país de primeiro mundo. É tipo a decisão mais idiota e imbecil possível. Mas, ao menos, ele ser uma desculpa pra tudo que tem de ruim em Cuba, né? E lembrando que, mesmo com todas essas questões, o acesso de internet em Cuba tem crescido cada vez mais, segundo a própria União Internacional de Telecomunicações, que é a fonte geralmente usada. Olha isso, véi. A internet fixa não chega em 15%. E aquele acesso à internet com 70% é foda de considerar, tá? Porque a maioria é aquele povo que vai usar a internet paga no meio da rua em pracinha nada a ver, véi. Eu, com certeza, daria um jeito de fugir pros Estados Unidos, tá maluco? O problema é que a moça parece não saber que isso não foi uma escolha. Não é porque os cubanos são cults, né? Essa aparência de um lugar antigo é simplesmente porque o país parou no tempo e não conseguiu se desenvolver. Tá, olha, eu queria muito saber em que lugar esse cara me viu dizer que a arquitetura de Havana é histórica por causa de ser cult, ou o que deu brecha pra ele interpretar isso no vídeo, né? O que deu brecha pra ele interpretar? O que deu brecha? Não tem problema, eu mostro exatamente o que deu essa brecha aí. Ah, uma coisa também que eu achei interessante é que tudo aqui é muito baseada na estética dos anos 50, dos anos 30. Esse candelabro eu acho que é muito bonitinho, a gente tem essas cadeirinhas de vó aqui, ó. Foi isso que deu essa brecha, ela elogiando como se fosse uma escolha dos caras, deles pararem do tempo, véi. Tô colocando na tela então as imagens das suas, da maior potência econômica capitalista do mundo, que ostenta aí os piores índices de pobreza dos países desenvolvidos. Nossa, olha que lugar bosta, né? Eu só me pergunto quantos americanos tentam fugir pra Cuba por ano, já que é tão melhor assim. Mas falando sério, sim, os Estados Unidos tem os seus problemas com morador de rua, com droga, com furto, entre várias outras coisas. A diferença é que lá existe a oportunidade de sair da merda, principalmente nos estados onde tem mais liberdade, tipo a Flórida. Agora, se Cuba é sustentável de se morar e lá tem tudo, por que cubanos fogem pros Estados Unidos? Sério, eu nunca vou entender isso. 500 mil cubanos fugiram pra lá em dois anos. Isso em um país com 11 milhões de habitantes é tipo um absurdo, véi. E ela foi lá por uma indicação de uma amiga cubana, que acredite se quiser, foi no local e não comeu nada. Essa é a tragédia? Olha aí a teoria da conspiração baseada em zero coisas. Só relembrando aqui, ela foi em um restaurante com uma amiga cubana e essa amiga ficou assistindo ela comer. Assim, pode até ser que a cubana não mentiu e que realmente já tivesse comido, mas convenhamos. É muito estranho de marcar um encontro em um restaurante com alguém, mas comer antes e ficar assistindo os outros comerem, que é estranho e inegável isso aqui. Vocês acham que se ela realmente não tivesse almoçado antes, eu não teria pagado um prato de comida? E em reais, dar menos de 20 reais pra ela, não faz sentido nenhum. Sim, a não ser que a menina tenha medo de ter que pagar, coisa que ela não conseguiria. Porque é da Cuba. E outra coisa, ela disse 20 reais, né? 20 reais dá tipo uns 100 pesos cubanos. Vamos relembrar o vídeo dela? Cada prato tá... O frango é 300, o dele acho que é 700 e o suco é praticamente de graça, se for ver que foi 30 a cada um. É 30. 300 pesos um prato e 700 o outro. Ou seja, um deu 60 reais e o outro deu mais de 140 reais. E vamos ver o que uma cubana diz sobre esses valores? 300, 700... Gente, o salário em Cuba é 2.400 pesos cubano. Vocês acham que uma pessoa que ganha isso pode se dar o luxo de pegar dos 2 mil e comprar um prato de 700? Acho que não, né? Agora, imagina essa cubana. É óbvio que ela não ia gastar um terço de um salário mínimo de Cuba em um prato de comida. Tá maluco, véi? Olha, repara no telefone que tá lá no cartaz. É aquele telefone de 1990, mano. Talvez esse cara não saiba, mas várias marcas usam desenhos ou fotografias que fazem referência ao mesmo serviço, só que com signos antigos. Você pega, por exemplo, a Ferrari, né? Nossa, véi, não. Pera, calma. Ela tá comparando esse telefone de 20 anos atrás na fachada de uma loja com o cavalo da Ferrari? É isso mesmo? Os caras tão usando um fucking telefone de fio pra ilustrar uma loja que vende celular e serviço de internet móvel. E ela me compara com o cavalo da Ferrari, não, véi. Assim, se vocês repararem, ela tá com a lenda na mão, o símbolo do capitalismo. Quem conhece? Um iPhone daquela empresinha lá que vale 3 trilhões de dólares. Só ela vale duas vezes o Brasil todo. Só falta ela dizer que a maçãzinha da Apple é o equivalente a isso aqui também, pelo amor. Cita, talvez ajuda a fazer com que pessoas de diferentes países, regiões e turistas, logo de caro, já identifiquem o serviço que aquela loja tá prestando. É, eles poderiam colocar esse telefone ou, sei lá, talvez um smartphone? Sério, eu duvido que algum turista não saiba o que é um smartphone. Pior que eu ia bater o olho nesse telefonezinho fixo aí e pensar, ué, eles trabalham com linha de telefone fixo e talvez internet fixa? Não é o que eu quero. Mas tá bom, essa fachada desatualizada dos anos 2000 é o mesmo que o cavalo da Ferrari. Quando você vê algum serviço de banco que tem ali, né, no seu símbolo um porquinho, né, aqueles porquinho cofre, pode ficar tranquilo, né, que isso não é literal. Seu dinheiro não vai tá guardado em um porquinho de cerâmica, tá? Beleza, o porquinho é claramente uma metáfora, mas esse telefone aí, véi, nunca que eu ia imaginar que eles vendem celular. Ah, nesse treco com um telefone fixo na fachada. Aqui é vendido celular, smartphone, telefone, são muitas opções. Sério, só me passou pela cabeça que vendem celular lá porque ela disse, na moral. Aqui mesmo, na minha cidade, vive tendo problemas em relação à distribuição de água, até acesso à água encanada, enfim. É diferente de Cuba, que consegue garantir o abastecimento da água pra toda a ilha, embora tenha sim o gosto do Rio de Janeiro, infelizmente. Ela tá falando isso porque no vídeo dela, ela comparou a água de Cuba com a água do Rio de Janeiro, onde em Cuba precisam ferver a água pra beber. Assim, primeiro, eu diria que sim, o pessoal ferve a água no Rio pra fazer café. Fora isso, um filtro ali já resolve. Segundo, cubano não tem dinheiro nem pro gás direito, o gás é luxo lá, imagina a água mineral que ela diz que é só comprar que fica suave. Ou água mineral, que é geralmente o que as pessoas fazem na maior parte dos países. Não tem como, véi. O Brasil tem que melhorar muita coisa na distribuição de água, obviamente. Mas chegar uma água horrível pro pessoal de lá também é foda, né? Aqui, pelo menos, você não precisa mudar de país pra conseguir uma água encanada tratada, né? Eu sei que no TikTok tem cubano criticando o meu vídeo, mas assim, eu confesso que eu tenho certa preguiça disso, porque é uma argumentação de autoridade, né? Uma vulgarização do conceito de lugar de fala. Ah não, véi. Vulgarização do lugar de fala. Sério, os caras viveram na merda, falam da própria experiência deles surgindo daquele lugar em busca de capitalismo, em busca de poder trabalhar e fazer trocas com menos gente atrapalhando. E ela me vem invalidar essas pessoas dizendo que tem preguiça delas. Puta que pariu, véi. O que me incomoda é que só os cubanos, que criticam, né, tão duramente o governo, tem voz nas grandes emissoras. Ah sim, tem que chamar o ditador de cubo e os amiguinhos dele. Eles é que tem que ter voz pra falar de como o cubo é bom e todo mundo tem tudo lá. Foda-se quem fugiu de lá por perceber que existe coisa muito melhor no mundo, né? Mas comentem aí o que vocês acham. É melhor todo mundo com acesso a tudo, só que tudo do pior, com exceção do ditador? Ou oportunidade de fazer trocas com outras pessoas e conquistar coisas na vida? Tipo, sei lá, um iPhone desses? Ela quase me convenceu, mas por enquanto eu sigo na segunda opção. Tamo junto e é só o começo. E esses turistas, em vez de fazerem um conteúdo sobre os lugares turísticos da ilha apenas, eles se metem em questões que, na verdade, eles não conhecem. Tchau, tchau!